Música Aconteceu no dia 4 de abril a primeira reunião técnica para debater os projetos de lei complementar que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, Parcelamento, Perímetro Urbano e Sistema Viário e dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Sustentável e sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial do município de Santa Maria, respectivamente. O encontro, coordenado pela comissão, formada para acompanhar o tema, contou com a presença de técnicos do Instituto de Planejamento e Plan e do Sindicato da Construção Civil, o Sinduscom. Aperfeiçoar as diretrizes, que constam na Lei do Plano Diretor, na Lei de Uso e Ocupação do Solo, Aperfeiçoar, adequar as necessidades atuais com terrenos um pouco menores, com buscar um adensamento maior, porque o município, dentro do perímetro urbano, ele tem muitos vazios e isso encarece a manutenção, então são necessários mais recursos para manutenção. E dentro da Lei do Código de Obras, se procurou simplificar a questão de análise dos projetos. Realmente esse é um momento crucial para toda a comunidade santamariense. O Sinduscom participou de várias reuniões sobre o Plano Diretor, então, democraticamente, a Câmara de Vereadores e a Comissão do Presidente Alexandre Vargas nos chamou para que a gente discutisse mais algumas dúvidas técnicas. E hoje começou o jogo, né, de a gente fazer o debate e as coisas, torcer que as coisas andem a contento e que a gente consiga colocar para a comunidade santamarense um plano diretor bastante fácil, exequível e que toda a comunidade saia beneficiada. A comissão é formada pelos vereadores Daniel Diniz, presidente, Manuel Badic, o maneco vice-presidente e Admar Possobon, o relator. O presidente Alexandre Vargas também participou da atividade. Os parlamentares chamam a atenção para a participação da comunidade na construção desses projetos que impactam diretamente no futuro do município. Santa Maria precisa hoje ser repensada, reestruturada, para que tenhamos o principal de tudo, que é a qualidade de vida. E aí entra sistema viário, aí entra sistema habitacional, aí entra as áreas de preservação ambiental. Então, é um conjunto de informações, de dados que vai para dentro desse plano e que nós, através de ouvindo as partes interessadas, como o Sindescom, como a própria Prefeitura Municipal, e aí vai ter outros órgãos que vão nos procurar também, nós realizarmos um trabalho e aqueles pontos, aquelas arestas que eventualmente vêm ocorrer, nós possamos aparar e apresentar um plano enxuto, objetivo e que a Santa Maria ganhe com isso.